Eu resolvo, se ninguém faz nada, se não tem coletivo, se não tem trabalho tático, se não tem futebol, eu resolvo, eu bato no peito, eu sou do senhor Champions Tiago mandou 10 reais, coipão desafiou tu jogar uma partida de 12 sem ser slug e coach de GP ou CFS TMJ Maninho Eu nem ganhei a arma, mano, vou até deixar na automática aqui pra mim, porra, aí ia do caralho, enquanto eu não tenho nem GP, mano Aê, porra, vambora Tipo assim, eu não gostei do jogo Bergames 22, 22, 22, 22 mandou um real Obrigado, 22, 22 10 no fix Hum, ele me viu Ué Tira no meio do cara, viado Mano Deu um tiro a queima-roupa no cara Fui, mandou 16 reais e 66 centavos Bem específico Força, paus e never give up Te desafio a jogar uma ranke de... Te desafio a jogar uma ranke, maninho, vai O pior que eu achei que, tipo assim, o dia 12 ia trolar, tá ligado? Mas meu time é muito ruim Meu time não tá parado base O outro tá rampa sozinho Eu que soubo! Se ninguém faz nada, se não tem coletivo, se não tem trabalho tático, se não tem futebol Eu que soubo! Eu bato no peito! Eu sou do senhor champions! Bergames 22 mandou 10 reais Leu Bergami Agora joga de iscarelli da loja GP É, próximo jogo Vamo aí Leu Ogro mandou um real SDB S do que a gente não viveu, Sofia Aí, Sofia Declaração de amor, Sofia Que isso, Sofia? Fala se não tá molhadinha Escorrendo dólar e guaraná Agora, Sofia Tem declaração, tá recebendo um pix Que isso Os carnais só não vão matar Peraí meu, o cara entrou meia aqui, matando em geral de 12 Vai, digita aí, burro Vai ganhar sempre assim? Caralho, o cara tá puto porque eu tô de 12, mano Alguém manda um desafio me jogar de Star Poder de Parada aí, mané Aí eu vou te chutar todo mundo Caralho Caralho, mano Pronto Tô feliz agora Agora eu vou ficar nessa Ah, vai tomar no cu, né, mano Eu vou atrás de ser, sou desgraçado Morreu a praga Eu resolvo Se ninguém faz nada Se não tem coletivo Se não tem trabalho tático Se não tem futebol Eu resolvo Eu bato no peito Eu sou do senhor Champions Thiago mandou 10 reais Joga de Star Poder de Parada Se não tiver Joga de Evo Se não tiver Taca Fogo nessa conta Foi de 19 Nossa Que pecado Porra Apesar que o cara tá de 9A, mano Eu nem fumei tão rápido Cheio de desafio hoje A galera até recebeu o pagamento, né, mano Não é possível É, então eu matei 15 de 12 Foda-se Olha o barulho da esquerda aí, ó Tá bom, mas Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo Sandro Revendas tem a solução pra você Com mais de 2 anos no mercado Trazendo o melhor atendimento E os melhores baús para os seus clientes Lembrando que você também tem a opção De estar utilizando a sua conta Como entrada em uma nova Então não perca mais tempo Vem no correto O link tá aí na descrição Quer ver só? Vou mirar meio Não vai ter op Meio agora Onde é que eu faço a onda? O que é isso? Que medê é esse, mano? Que medê é esse, cara? Cara, você se acostuma tanto Pra fazer um low job mito Pra subir um ponto mito, mano E aí você vai querer jogar igual nesses elos? Não tem como, cara Não tem como Os caras totalmente imprevisíveis Do nada, ruxa Do nada, agora ruxa Ben, não tem como Você lê o que o cara vai fazer Muito difícil O cara joga muito aleatoriamente Com os companheiros de equipe É, só na tela deles mesmo A galera fica paradinha Se você comprar, saiba que não vai ser prioridade a sua Vai ter que esperar eu subir as outras Mas o focinho A tua já tá imortal, mano Vou deixá-la com 100 pontos Quer mais 30? Mentira Acabando aqui na IV essa merda Ok Tranquilo então, Abrão Só mandar naquele mesmo fixo lá, mano Tô te mandando isso aqui Aí velho, queria falar não Mas o cara tá fazendo eu acabar com o GP da tua conta Tô viado Tô conta já não tem GP A tua conta já não tem GP Pai 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 Ah, mano, tem um cara do meu time na base dos caras Como é que não é isso? É, o cara que tá um pá nove, né Vou esperar o que é dentro É, por caralhão Tiaguinho, valeu pelos quatro meses, mano Tamo junto, irmão Revirou a volta com essa hunt aí? Não agora O cara ainda tá... Ah, agora você pode falar Muito hack ainda? Cara, hack todo jogo tem, mano Crossfire e hack sempre vai ter, velho Não tem que fazer Porém você encontra mais a no Mito e Mortal do que aqui Muita gente ainda não sabe Mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito Para de perder tempo, corre na Portal O link tá aí na descrição Isso aí, isso aí é a ranqueada brasileira do Crossfire Ai que ordem Não, 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 não Imagina a bola Não, 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 não Não, 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 não e 짱 Obrigado. O que é o que é o que é? Vamos lá.